Esse gênio, né, que eu acho que o Jotinha tinha que ser tombado, cara, patrimônio da humanidade. Jotinha só dá nota bonita, cara. A Jota Moraes é uma referência maravilhosa dentro da música brasileira. Esses dias até tava um prateado um dia, que eu falei, pô, se o Jota resolver parar um dia, a gente tá lascado, porque pra achar alguém à altura, vai demorar um pouquinho.